E o que acontece é o seguinte, o contrato e a situação de cada jogador está na mesa do Flamengo e eu já quero começar o vídeo com esse assunto. Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. O canal Flazueiro, eu estou chegando com tudo na tarde desta quarta-feira e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do nosso Flamengo para você. Vou começar o vídeo falando sobre a situação de cada jogador que está em final de contrato com o Flamengo porque o técnico Dorival Júnior já começa a alinhar a renovação de alguns desses jogadores com a diretoria do Mengão. Quem são os jogadores que estão aí em final de contrato com o Flamengo? Ou ao menos que eram no começo do ano? Felipe Luiz, Davi Luiz, Rodinei, Vitinho, Diego Alves, Diego Ribas e Ayrton Lucas. Um total de sete jogadores. O Diego Ribas já falou que não vai permanecer no Flamengo no final do ano. O Vitinho já foi embora e daí tem a situação envolvendo Rodinei, Felipe Luiz, Davi Luiz e o goleiro Diego Alves. O goleiro Diego Alves, depois que renovou o seu contrato, atuou algumas vezes com a camisa do Flamengo Infelizmente teve algumas falhas e tal. Depois ele voltou até quando o Dorival chegou, mas logo teve uma pulbalgia e ficou muito tempo fora. Hoje ele é a segunda ou até a terceira opção do técnico sempre estando no banco de reservas. Provavelmente o Flamengo não vai oferecer a ele uma proposta de renovação. Mas aí o Flamengo analisa com muito carinho fazer uma proposta tanto para o Davi Luiz como para o Felipe Luiz. Vale lembrar que esses dois jogadores já poderiam assinar um pré-contrato e sair de graça para qualquer outra equipe. Eu já começo o vídeo com essa resenha aqui com você. Você, torcedor rubro-negro, renovaria o contrato de Davi Luiz e de Felipe Luiz? Coloca, por favor, nos comentários. Lembrando sempre que o seu comentário é muito importante para nós. Eu vou falar aqui, tanto de um como do outro. Eu renovaria por mais um ano. Eu vou falar por quê. Principalmente o Davi Luiz e o Felipe Luiz. Os dois jogadores são muito importantes, não só no aspecto de campo, não só pelo resultado que eles dão em campo. Que estão jogando muito bem. O Felipe Luiz faz uma temporada muito boa, bem como o Davi Luiz faz uma temporada muito boa. Mas principalmente no aspecto fora de campo. A televisão não mostra, mas eu estou no jogo e eu vejo. Cara, o Davi Luiz, ele orienta o Rodinei e o sistema defensivo o tempo inteiro. Ele fala o tempo inteiro na cabeça do Rodinei. E eu tenho informações de que ele senta com os garotos, senta com o próprio Rodinei no ninho, dá conselho, dá dicas. É um cara fenomenal assim, é um cara sensacional. Então eu renovaria o contrato do Davi Luiz, não só pelo resultado esportivo que ele vem dando, mas também por essa importância fora do gramado. A mesma coisa do Felipe Luiz, que também é um conselheiro aí pra essa molecada que sobe da base. Mas eu queria saber de você, torcedor rubro-negro. O que você faria? Renovaria ou não desses dois jogadores? Aí tem a situação do Rodinei, que é aquela incógnita. O Flamengo espera aí pra ver como é que vai ficar a situação do jogador, se vai ou não querer aí renovar o contrato no final do ano. Inclusive, o próprio empresário do jogador já falou que provavelmente o jogador vai buscar novos ares e não deve permanecer no Mengão. Bom, galera, daqui a pouquinho, 6 horas, eu vou estar... Cara, eu fui convidado, eu tenho que compartilhar isso com vocês, eu tenho que agradecer a vocês por isso. Eu fui convidado pro maior evento do Google, é o YouTube Brandcast. É o maior evento aqui da plataforma do YouTube, com os principais youtubers do Brasil, cara. E a gente foi convidado aqui do canal Flazueiro. Eu fiquei muito feliz, fiquei muito emocionado, até cortei o cabelo, fiz a barba pra ir, né? E daqui a pouquinho, cara, eu vou estar chegando lá e é em São Paulo, eu tô aqui em São Paulo por conta da Copa Desimpedidos que eu joguei também por conta desse evento. E, cara, eu queria muito que vocês acompanhassem junto comigo lá no meu Insta. O meu Insta é Flazueiro Underline Oficial. Queria que você que não me segue lá me seguisse lá no Insta pra gente poder interagir bastante. Eu quero mostrar tudo pra vocês porque esse convite, esse prêmio, porque é como se fosse um prêmio, não é pra todo mundo. É assim, é muito selecionado quem vai nesse evento. Então, assim, isso pra mim é um prêmio e esse prêmio não é meu, assim. É muito de vocês que dão sempre moral aqui pro nosso canal. Então, daqui a pouquinho, seis horas, eu devo começar a ficar postando os negócios lá e mostrando pra vocês bem legal essa festa aí que deve ser. Eu nunca fui, deve ser bem bacana essa festa. Eu comprei até uma camisa preta aqui pra eu ir bem... O preto nunca erra, né, filho? O preto vai de chavado. Bom, vamos mudar de assunto. Vamos falar agora sobre a situação do negócio que o Flamengo fechou. Porque o Flamengo fechou com a empresa Catar Air Race. Eu acho que é assim que se fala. A Catar, sabe aquela empresa que todo mundo fala que a Catar iria patrocinar a Flying Race? Ou então a Catar iria patrocinar o Flamengo. Então, o Flamengo fechou com a Catar. O quê? Um voo fretado para Guayaquil. Qual é a ideia? É colocar todo mundo no mesmo voo. Jogadores, comissão técnica, diretoria e familiares. Por conta do quê? Existe um problema logístico no aeroporto de Guayaquil. O aeroporto é muito pequeno. Então, por exemplo, se fosse três ou quatro aviões, poderia dar problema. Então vai todo mundo já no mesmo voo. O Flamengo visou o conforto tanto dos jogadores como dos familiares dos jogadores que vão estar nesse jogo. E aí o Flamengo pegou logo um avião muito grande. É um avião muito grande esse avião. E acho que há mais de 300 pessoas. É um aviãozaço mesmo. E aí vai todo mundo no mesmo voo. E se Deus quiser, a gente volta de Guayaquil com esse título. Antes de falar sobre o João Gomes, deixa eu falar de um assunto aqui que estava no alto hoje nas redes sociais, nos comentários. Era o assunto Obrigado Flamengo. E a gente foi ver o que era que estava acontecendo. Era a torcida do Fenerbahçe, de Jorge Jesus, que estava agradecendo o Flamengo por ter mandado o Ilha Arão para lá. Apesar de não ter chegado na melhor fase lá no Fenerbahçe, o Ilha Arão tem jogado um bolão. Tem sido o líder de roubadas de bola no meio campo. Tem dominado no meio campo. O Arão joga muito bem quando ele está com o Jorge Jesus. E aí está bem lá no Fenerbahçe. Eu desejo toda a sorte do mundo aí para o Ilha Arão. Bom, vou falar agora sobre o João Gomes, mas antes deixa eu pedir a você para se inscrever no canal. Você ainda não se inscreveu, né? Então botão vermelho aqui embaixo escrito INSCREVA-SE. Se inscreve no canal, mano, porque é muito importante. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque o teu like vai ajudar e muito no nosso trabalho. O teu like vai ajudar e muito em nosso crescimento. E como eu sempre digo, é muito importante para nós. Então, ó, botãozão vermelho aqui embaixo escrito INSCREVA-SE. Se inscreve, acione o sino, deixa o seu like para poder ajudar no nosso trabalho, para poder ajudar em nosso crescimento, tá bom? Bom, vou falar agora sobre a situação do João Gomes, porque hoje saiu lá na Espanha que o Real Madrid vê o João Gomes como o novo Casemiro. O Jornal Marca, que é um jornal muito conceituado falando de futebol lá na Espanha, deu essa matéria. Olha, o Real Madrid está sim, está confirmado o interesse do Real Madrid no João Gomes, que deve fazer aí uma proposta milionária ao Flamengo daqui para frente. A situação é a seguinte, o Júlio Miguel Neto já tinha até falado sobre isso, do Real e do Liverpool. A gente tem que dar o crédito para quem merece os créditos. E foi ele que foi o primeiro a falar lá atrás, ainda em agosto, ele trouxe essa informação. E isso agora começa a sair até na imprensa internacional, no Dessan da Inglaterra, que o Liverpool estaria interessado. E agora sai no Marca da Espanha que o Real Madrid está interessado. E o Real Madrid vê o João Gomes como o novo Casemiro, um jogador que vai mandar ali no meio campo. É claro que do João Gomes para o Casemiro hoje existe uma distância grande. O Casemiro está no nível muito acima. Mas aquilo, o João Gomes é um garoto, tem 21, 22 anos, é um menino. Ele consegue chegar nesse nível do Casemiro e consegue, inclusive, ultrapassar esse nível do Casemiro. Como? Indo para a Europa, jogando, ele tem uma cabeça muito boa, é um garoto muito centrado, é um garoto muito família. E, cara, tomara que aconteça o melhor para esse menino, de verdade. É um garoto que eu torço muito por ele. Pô, que moleque bacana. Então, torço muito por ele, torço para que tudo dê certo na vida dele. Falando ainda de João Gomes, é que saiu a notícia, a notícia é um globo esporte do interesse do Real Madrid. E ele foi para a rede social mais uma vez, ele colocou uma imagem, ele tem uma imagem de Jesus Cristo assim, tatuada no corpo. Ele colocou essa imagem e colocou assim, ó, fé. Ou seja, o João Gomes, ele toda hora que sai uma notícia dessa, ele nunca vai lá desmentir, ele nunca vai lá falar nada. Ele vai lá e só coloca assim, Deus sabe os melhores caminhos, foi a primeira coisa que ele colocou. Agora ele vai lá e coloca fé. Então, tipo assim, acredito que sim, que esteja acontecendo alguma coisa. A única vez que o João Gomes meio que deu uma rebatida foi quando falaram que ele estava triste no Flamengo por conta daquela questão salarial. Ele disse, meu Deus, quanta loucura e tal. Foi a única vez que ele usou a rede social para rebater. Depois, é só assim, fé, Deus sabe os caminhos e tal. Vamos confiar aí que se Deus quiser, vai dar tudo certo. Eu quero muito bem desse menino, quero que esse menino fique bem, mas também que fique no Mengão, né? Pelo amor de Deus, fica quieto aí, João Gomes, que você é campeão da Libertadores, da Copa do Brasil e do Mundial e depois você vai. Bom, para terminar o vídeo, deixa eu lembrar você, hein? Vai lá no meu Instagram, por favor. Vai lá. Flazoeiro Underline Oficial. Brota lá. A gente vai estar no YouTube. Brandcast, a maior festa do Google com os principais canais do Brasil. E a gente foi convidado. Já falei aqui no meio do vídeo. Estou falando agora no final. Então vai lá que a gente vai mostrar tudo para vocês, tá bom? Bom, vou ficando por aqui. Quem não for inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like. Muito obrigado por tudo. Valeu, rapaziada. Tamo junto. E é nóis.